Tia! Coisa! Que coisa! Esse filho tá na minha frente! Que coisa! Eu não aguento! Ai, meu! Eu tô com ódio! Tá com ódio! A gente tá com ódio! Eu tô com ódio! Eu tô cego! Eu tô solto! Eu tô solto! Não, não, não. Não, não, não. Você pode aprender? A gente apaga a luz aqui, né? E acende as velas, né? É bom que você vá aprendendo, porque você já está noivo, né? Vai casar em breve, assim já aprende a fazer economia, né? É, e eu tenho aprendido muito. É, claro. Assim que é bom. No início, quando eu comecei essa campanha, assim, de apagar a luz, as terças e sextas das-feiras, o pessoal aqui em casa reclamou, sabe? Mas agora já está todo mundo acostumado. Se comprares aquilo de que não precisas, não tardarás em vender o que te é necessário, seu louco. Opa, o que é isso? Como é que é? Repita. Se comprares... Se comprares aquilo de que não precisas, não tardarás em vender aquilo que te é necessário. Benjamin Franklin. Que maravilha. Não é? É você. Não sabia que você era assim, intelectual. Só tenho boa memória. Eu guardo aquilo que eu gosto. Faz muito bem. Olha, o cigarro, por exemplo, lembra-se como eu ensinei você? Você fuma até o finzinho, não é? Tem gente que desperdiça tudo, não é? Um cigarro inteiro, dá uma tragadinha assim, já joga fora, não é? E no preço que está, não é? Nossa, imagina isso. Desperdício isso, não é? Falar em desperdício, semana que vem vamos fazer a campanha do combate ao desperdício. Ponte comigo, seu nonão. É, vai ser ótimo. Vamos sair às ruas já. Com eu, você, Prozina, Elisa, apunhando cartazes, não é? Com vários dizeres. Guarde hoje para ter amanhã. Povo econômico é povo evoluído. A economia é a base da prosperidade, não é? Vamos incitar o povo a fazer economia, não é? E vai ser ótimo. Você vai ver. Cata tudo nas latas de lixo. Você vai ver quanta coisa boa a gente encontra nas latas de lixo. É. Parece ótima a campanha, não é? Não, mas é uma campanha fantástica. Você vai ver como tem gente que esbanja, esbanja as coisas, não é? Só que, de repente, a Elisa e a Frozina podem não concordar senão. Não, mas assim, nós já estamos acostumados, não é? Porque todo ano eu faço isso, não é? Quer dizer que o senhor vai trabalhar com o senhor Bruno? Vou. Quem havia de dizer, hein? Eu estou muito contente, doutor José, muito contente. Ah, o senhor Bruno é um homem muito bom. É. Tio Babão! Ô, ô! Temos visitas, temos... Tio Babão! Já vai, já vai. O que será? Zezinho, que isso, que isso. Vai, não chora, não. Não chora, não. Por que que vai? Oi, Zezinho. Você quer um croquete, meu filho? Não, não, não. O Zezinho está triste ainda, tá? Ei, o que que houve contigo? Fala pra mim, fala. Que isso? Você é um garoto tão bonito e aí chorando, feito cressa pequena. O que é isso? O que é isso? Conta pra mim. Foi, dona Santuza? Foi. A dona Santuza não é má. Ela só tem é muito nervoso. É. Foi isso. A dona Santuza te bateu? Não, ela não bate em ninguém. Ela grita, fica nervosa, mas ela não bate em ninguém, não. Não é, Zezinho? Mas, afinal de contas, você, afinal de contas, é sozinho, não é? Não tem... Você não tem outro parente não, meu filho? É, não. Só tem a dona Santuza? É isso, é isso. A dona Santuza é irmã da sua mãe. Aí a sua mãe morreu, não foi? E aí a Santuza tomou conta de você, não foi? Tio Romão. Quem? Deixa eu morar aqui com o senhor. Oh, Zezinho. Oh, Zezinho. Meu amigo, meu amigo, é claro que o senhor vai morar aqui. Não vai? Claro, claro que o senhor pode.